Olha, o tempo é muito curto, né? Apesar que os jogadores estão respondendo muito bem aos trabalhos, nós ainda vamos fazer a avaliação, né? O grupo ainda não se fechou, né? Então nós estamos nessa expectativa, né? Quando fechar o grupo, fazer uma avaliação e depois tentar colocar uma carga que dê para o pessoal se condicionar antes do início da competição. Até que ponto os hostilhos que estão começando antes têm alguma vantagem? Olha, eu acho que tem uma grande vantagem, né? Quem começa antes, né? Tem preparação física, técnica, mas a gente vai correr atrás. Estamos queimando algumas etapas, né? Da preparação, para tentar encostar nesse pessoal que começou antes.